Só que um pouco bundou, cara. É assim, já foi a vida. Aí, chua. E aí, chua. E aí. E aí, chua. E aí, chua. E aí. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Eu não sei que os soldados são feitos, mas eu não sei o que é. Eu não sei se que nós temos que fazer um lugar para o Uganda. Nós estamos esperando, nós temos que ir para o Uganda. Nós não estamos entendendo, nós estamos fazendo um lugar para o Bypass. Que é o IU Express? Nós estamos fazendo um lugar para o Brasil. Nós estamos fazendo um lugar para o Brasil. Nós estamos fazendo um lugar para o Brasil. Nós podemos ver como eu falei. Eu sou do IHDA. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.